Eu sou Alberto Azevedo e venho de Bonde Mar. Uma freguesia de Bonde Mar, numa aldeia onde costumam dizer que as pessoas se deitam com as galinhas e se levantam com as galinhas. Isso é mentira. Conto muito, a pessoa deita-se com as vacas e levanta-se antes que elas acordem. Ligaram-me ontem e eu pensei que começou numa aldeia e nunca mais busquei lá. Então, lembrei-me que tinha o cabal do meu pai. Vi montado nele até aqui, estacionei-o ali à beira da porta da polícia. Sinceramente, espero que ele não enxergue ninguém. Agora com os novos maternices, como disse, venho da terra de Valentim e é um grande presidente. Sinceramente, é um grande presidente. Sem ele, não estaria aqui, porque nas últimas eleições foi ele que me deu o rádio e o micro antes. Espero que nas próximas me dê o televisor. Aproveito, já agora, para fazer uma pergunta direta ao júri. Não sou da Margem Sul. Não tenho raízes angolanas. O meu pai não é piloto de aviões, nem a minha mãe é hospedeira. Como podem ver, tenho pescoço. Não comia a Maria Rue. Portanto, acho que tenho hipótese que o meu mori está ainda. Obrigado. Aqui é este palco. É a minha primeira vez. Sinto-me... Perdi outra vez a virgindade. Espero é que desta vez me consiga sentar. É a minha primeira vez. É a minha primeira vez.